Pessoal, vou fazer aqui a resolução da atividade prática 3, relacionado ao banco de sementes. Então, foi passado para vocês aí o banco de sementes, com as características que a gente tem aqui, além de eficácia de controle da primeira geração e da segunda geração. Em relação às perguntas que foram feitas, que foram três, vocês tinham que demonstrar, através de cálculos, qual o banco total de sementes no final da primeira geração, depois no final da segunda geração, que eram cálculos subsequentes. E um outro, terceiro questionamento, era quantas gerações são necessárias para que se esgotem as sementes do banco inicial. E a última pergunta era quantas gerações são necessárias para que se esgotem as sementes do banco inicial. Então, lembrando, o banco inicial tinha 50 mil sementes. Quanto tempo demora para essas sementes se esgotarem, terminarem, acabarem as sementes desse banco? Então, o que eu preciso saber é quantas sementes sobreviventes do banco inicial eu vou ter a cada geração subsequente. Primeira, segunda, terceira, quarta. Quanto que sobra de semente no banco? Lembrando que eu tenho as duas saídas, a germinação de sementes e a mortalidade do banco, de uma geração para a outra. No início da geração, tem a primeira saída, que é a germinação. Então, metade sai do banco já no início. Eu não preciso fazer cálculo nenhum em relação a isso, porque eu quero saber quantas que sobraram apenas. Então, daquelas que não germinaram, de uma geração para a outra, eu desconto 90%. Então, vamos lá. No final da primeira geração, quantas sementes tem? Esses cálculos nós fizemos, foram os primeiros. Mas retomando aqui, a gente tem 50 mil sementes no banco, metade germina. Isso aqui sai do banco. Sobram 25 mil sementes. De uma geração para a outra, ou seja, no final da primeira geração, eu vou ter a morte de 90% dessas sementes. O que dá, então, uma sobrevivência de 10% de 25 mil, que é 2.500 sementes. Então, no final da primeira geração, eu tenho 2.500 sementes. Para calcular o quanto eu vou ter no final da segunda geração, que ainda sobra lá do banco, eu vou considerar a mesma coisa, as mesmas saídas, germinação e mortalidade do banco. Metade sai por germinação e da metade que ficou, 90% morre. Então, eu tenho 2.500, metade germina e 90% morre. Então, 10% das que não germinam é que sobrevive. Então, 1.250 sementes que ficam dormentes, que não germinam, de uma geração para outra. Então, da primeira, do final da primeira para o final da segunda, 10% disso aqui vai sobreviver. O que dá 125 sementes. Então, 125 lá daquelas 50 mil iniciais permanecem no final da segunda geração. Para calcular da terceira geração é a mesma coisa. Eu vou partir do quanto de semente eu tinha no final da segunda, que eram 125 mil sementes. Então, metade disso germina, a outra metade fica dormente. Daquelas que estão dormente, de uma geração para outra, 90% morrem e 10% apenas sobrevivem. O que dá em torno de 6 sementes. Para fins de cálculo, eu deixei a casa decimal aqui, 6,25. Então, isso é o que tinha de semente no final da terceira geração. Na quarta geração, eu vou fazer a mesma coisa, partindo da 6,25. Então, eu tenho lá, aqui eu deixei 6 sementes, mas enfim, é só para cálculo mesmo, não tem problema. Se fizer com 6,25 vai dar a mesma coisa. 6,25 sementes, metade germina, a outra metade fica no banco. E quando eu faço a mortalidade de sementes, do banco eu tenho quase 3. Ou seja, eu tinha 3 sementes, 2,7 morreram, isso dá 0,3, ou seja, menor que 1. Então, eu não tenho semente no banco. Considero que eu não tenho semente no banco. Não tenho pelo menos uma semente no banco no final da quarta geração. Então, resumidamente, quantas sementes sobreviventes tem no final de cada geração? Da primeira eu vou ter 2.500, da segunda 125, da terceira em torno de 62, e da quarta eu vou ter menos que 1. Vou ter 0 sementes. Portanto, eu preciso de 4 gerações para esgotar o banco de sementes inicial. Tá certo? Então, esses eram os cálculos do exercício.